Abriu aí um trechinho da apresentação do The Wises, quinta-feira passada, lá na Midnight Music Hall, na Ilha Pochá, que agora tá tendo um novo espaço, de repente, né, eles abriram, tem o Projeto Garagem, toda quinta-feira, e também outros nomes, né, vão durante a semana, no final de semana, e é mais um espaço. Agora a gente vai falar sobre isso. O show foi legal? Foi demais. Foi bom. Foi bom mesmo. Público? Razoável. Razoável. E como é que tá, de repente, essa coisa, público, espaço, pra banda de rock, aqui na Baixada Santista? A gente sabe que cada vez mais novas bandas vão surgindo, novos talentos vão pintando, e às vezes eles vão esmorecendo, e acabam justamente por falta de apoio. Como é que vocês estão vendo vocês, que estão trabalhando com isso agora? Bom, eu acho que é o seguinte, de repente tá faltando, não é a divulgação, é o enfoque do rock and roll e do blues em si, entendeu? A pessoa, no caso do jovem, ele tá se sentindo com vontade de fazer a coisa, mas às distâncias, por causa do espaço, no caso aqui de Santos, tá? Falta espaço pras bandas, entendeu? O espaço que eu digo seria o espaço de apresentação. Então, eu acho que, no caso dessas bandas que estão iniciando hoje, elas deveriam lutar pra ter um espaço. Porque a divulgação do rock and roll, pelas rádios, pela própria televisão, tá sendo divulgada. Não tá vendo a, como que é, a porta de colheita do pessoal, saber onde que tá rolando a coisa, entendeu? Então, tá faltando mesmo é o espaço, é por isso que a gente acha que Santos, ela tem a bagagem, e Santos é a cidade de artista, realmente. E quanto ao público, como é que tá essa coisa? Espaço, falta, mas e o público? É receptivo? E aí, ninguém vai falar do público? É, bastante. Bastante. Tem bastante gente que gosta de rock. Tem bastante gente que gosta de rock. Que falta realmente é ter aonde ver e dar essa força. Agora, vocês fizeram um show em São Paulo, vocês conseguiram, de repente, subir a serra, uma coisa que é legal, e a gente sabe, não adianta a gente ficar falando, a gente fala, e que é um absurdo, não é verdade? A gente falar que Santos é uma droga, que é isso, que é aquilo, mas a gente sabe que nessa coisa, São Paulo-Rio é o grande eixo e vai ser, a gente espera que isso mude um dia. Mas vocês foram pra lá e fizeram um show aonde? Fizemos no Blue Note, né? E lá é pequena a casa, mas encheu, foi uma terça-feira e encheu. São Paulo tem público, a diferença é essa, né? Só o Blue Note está caramba. Foi legal. E como é que tá agora o caminho do The Weiser? Vocês estão pensando em batalhar alguma coisa, fazer alguma coisa mais na linha de São Paulo, subir mesmo, tentar com a demo lá na gravadora, vamos gravar, vamos fazer? Como é que tá isso? É, a gente tá na correria, na corrida mesmo, né? E a gente tem, em março, a gente vai sair na Rock Brigade, uma revista, né? A gente vai sair na sua revista e a gente tem um show pra dia 13 de fevereiro na USP, no sábado, ao meio-dia, né? Vai ser o Arlene, vai ser um espaço legal, o pessoal tá fazendo apoio. Vai ser quando? 13 de fevereiro na USP. 13 de fevereiro na USP. Inclusive, inclusive, avisar o pessoal que é lá no Espaço Romano, lá do lado da Pau, lá na Faculdade de Arquitetura, quem puder assistir a gente lá. É, é uma coisa legal, a moçada que tá saindo e tá mandando ver. E depois disso, vocês estão com esse espaço de São Paulo, vocês pretendem batalhar São Paulo, alguma coisa? Como é que é? Batalhar todos os lugares do Sírio. É. Todos os lugares que a gente tá correndo pra... a gente quer tocar, né? Tá certo, tem mais o que fazer aí. Batalhar. E as composições são todas suas? Todas as... Todas da banda. Do Weiser. Do Weiser. E cover nenhum, no show, nada? Não. Não. Com certeza, né? Isso é super legal. E quem aqui escreve, quem aqui compõe, como é que a coisa é mista? É, assim, a maioria das músicas, assim, quem escreve sou eu, é o Amaury, o meu pai também escreve. Gente, o Gildo escreve. Escreve. É demais, ele escreve, é muito engraçado. E eles escrevem, eu, por exemplo, eu quando faço as letras já faço direto pro inglês. Eles não, eles fazem, eu já faço uma versão, assim, que tem tudo a ver, mas sim, inglês, né? E futuramente os meninos aqui estão devendo composições também, que vai pedir. Eu tenho, eu tenho. Olha, ó o boicote, agora a gente tá vendo. Eles tão falando e o pessoal tá boicotando. Não pode, tá lhe. Eles têm algumas em português, mas eles nunca trazem. E é tudo inglês. Tudo inglês. É mais fácil com o rock? O rock é inglês mesmo, não adianta a gente criar nenhuma polêmica, porque é isso mesmo. É mais fluente, né? É. O rock em inglês é mais fluente. É a mesma coisa, é a mesma coisa que cantar samba. Mesma coisa que blues também. Ele soa melhor. Em inglês não vai dar muito certo, né? É ficar, tem mais a cara do Brasil e tudo mais. Não, não desmerecendo a nossa língua, claro. Mas eu acho que não tem outra língua pra colocar em rock. É? Só o inglês. E blues também. Uhum. E é tudo inglês. Tudo em inglês. Então tá certo. Bom, você conferiu aí o Amaury, que é guitarra e beck do The Weiser. A Alexandra, que é a vocalista veneno ali com esse cabelo maravilhoso. Eu acho mal barato. É que eu não sou louca, você não fazia isso também no cabelo. Eu ainda não consegui. Você não fazia. Ainda não consegui. Eu não sou. Não fala isso, não me dá mentira. O Poti, super guitarrista também e beck. O pirralhinho da história, todo exígnio, que é o Batera e lá no final o Pahine Baixista. Essa é a banda The Weiser. Sexta-feira, lá no Espaço Romano, hein? Então tá certo. Sábado, sábado. Sábado, sábado. Sábado, sábado. Olha. Dia 3 de fevereiro. The Weiser. Pra vocês a gente espera outras oportunidades e que vocês continuem aqui na Baixada realmente. Tá legal? Olha, eu queria agradecer muito a vocês aqui. Eu achei que vocês foram super acolhedores com a gente. Uhum. E é isso aí. É isso aí. O castelo depois a gente comprena. Bom, moçadinha, é isso aí. O Banana vai ficando por aqui. Dá uma sequência litoral esporte pra você. E lembra, ainda dá pra ligar. 22400. Você tá concorrendo a um LP do Nirvana, a um paraí de farol de milha, presentaço da quiputação e também um adesivo da 98. Amanhã é o sorteio. Portanto, ligue agora, senão nevermore. Ok? Um super beijo pra você e até amanhã, sexta-feira, às sete da noite. Tchau, Zan. Tchau. 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 Tchau.